Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 129. Do fundo do abismo clamo a vós, Senhor. Senhor, ouvi minha oração. Que vossos ouvidos estejam atentos à voz de minha súplica. Se tiveres em conta nossos pecados, Senhor, Senhor, que poderá subsistir diante de vós, mas em vós se encontra o perdão dos pecados, para que reverente vos sirvamos. Põe a minha esperança no Senhor. Minha alma tem confiança em sua palavra. Minha alma espera pelo Senhor, mais ansiosa do que os vigias da manhã. Mais do que os vigias que aguardam amanhã, esperam Israel pelo Senhor. Porque junto ao Senhor se acha misericórdia, encontra-se nele copiosa redenção. E ele mesmo adimire Israel de todas as suas iniquidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro dia da novena de São Miguel. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos canais espirituais. Ó Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em me socorrer. Terceiro dia. Nós vos suplicamos devotamente, ó glorioso campeão do paraíso e chefe dos tronos, que jamais permitais que nós, vossos fiéis, sejamos oprimidos pelos espíritos maus do inferno e pelas enfermidades. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos do combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Pai nosso em honra São Miguel, Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra São Gabriel, Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra São Rafael, Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra o nosso anjo da guarda, Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração final. Ó Deus, Todo-Poderoso e Eterno, para a salvação do gênero humano enviaste-as milagrosamente. A vossa igreja, o vosso gloriosíssimo príncipe, o Arcanjo São Miguel, concedei-nos o seu socorro salutário e a sua ajuda eficaz contra todos os nossos inimigos. Afim de que a nossa partida deste mundo obtenhamos comparecer a presença da vossa divina e santa majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.